O que é que eles querem? Eles querem matar o cabeceiro. Cortar a cabeça deles, disseram. O que é que eles querem? 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 Vá! Baseado no best-seller de Fernando Moraes. Inspirado em uma história real. Vai chamar a tropa, rápido. Não dá pra aprender, é só matando. Só tem japonês nessa cidade. Se você matar um, vem todo mundo atrás da gente. Quem ganhou a guerra? Já bom. Ganhou guerra. Corações Sujos. Um filme de Vicente Amorim. Breve nos cinemas. Tchau. Tchau.